O projeto Educação para a Cidadania visa apoiar o setor público em seus desafios de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, por meios de conteúdos que não são contemplados nas grades curriculares. Possibilita impulsionar a educação com qualidade e, desta forma, reduzir as desigualdades, por meio de indivíduos preparados para sugerir melhorias em suas comunidades. Tem por objetivo desenvolver atividades relacionadas com a importância social e econômica dos tributos, além de conceitos de cidadania, por meio de exemplos a partir da realidade vivenciada pelo Educando. Foi muito marcante para as crianças. Eles levaram para casa, os pais, alguns pais nos procuraram, porque eles abordaram um assunto que para eles eram desconhecidos. Como esse retorno fez alguma diferença. Queremos ser um elemento ativo e importante que oportunize as pessoas a quebrar o ciclo da pobreza e da desigualdade, através da educação e do conhecimento. Nosso objetivo é oportunizar e disseminar para crianças e adolescentes conhecimentos que promovam o empoderamento de pessoas e o desenvolvimento de uma sociedade consciente.